No sábado, dia 9 de abril, não pode perder uma experiência única dedicada às tradições nas asanhas da aldeia do Boco. Será possível assistir e experimentar todo o processo de fabrico da broa mimosa, desde a moagem do milho, à confeção da massa e à sua colocação no forno. É também uma oportunidade para dar a conhecer aos mais novos como funciona o engenho de uma asanha, que se move a partir da água e como consegue transformar o milho em farinha. Enquanto a massa levede, os participantes serão convidados a fazer uma caminhada entre levadas e asanhas ao longo de um pequeno caminho lateral às levadas, o barachão. Nesta caminhada, será possível conhecer um pouco mais sobre as levadas de água que correm neste val e que fazem funcionar as asanhas e, ao mesmo tempo, apreciar a paisagem rural e a natureza do Val do Boco. Depois deste passeio, é hora de cozer a broa mimosa e aqui, os que quiserem, podem tender a massa e levá-la ao forno. No final, é hora de provar a deliciosa broa mimosa com os produtos locais mais apreciados, o doce de abóbora e o requeijão. Para participar nesta atividade, que é gratuita, é necessário proceder à inscrição que se encontra disponível no site e nas redes sociais da Câmara Municipal de Vagos. Não perca esta oportunidade e traga a família para uma experiência inesquecível.